Com a chegada do novo coronavírus, muita coisa mudou na vida de todos nós. No entanto, quando se trata das vítimas de violência doméstica, como as assistidas pela Ronda Maria da Penha, essas alterações na rotina vão mais além com os sentimentos de insegurança e medo de ficarem desprotegidas. Mas para evitar o desamparo e ainda assim garantir a saúde dos policiais e das mulheres, a Ronda deria uma nova forma de realizar as visitas e manter os agressores longe das vítimas. Decidimos em conjunto com a nossa tropa que iríamos até a residência dessas assistidas para que toda a comunidade ali percebesse que a Ronda Maria da Penha está se fazendo presente, que ela continua sendo assistida e que ela também se sente segura sabendo que nós estamos ali. Mas nós estamos evitando a entrada nessas residências. Então, estamos fazendo esse contato via telefone, porém da porta da casa delas. E para cuidar de quem cuida, a Ronda elaborou um protocolo para que a tropa possa trabalhar de forma segura e evitar a proliferação da Covid-19. Nós entendemos que não seria possível tratar dessas mulheres, continuar cuidando dessas mulheres sem cuidar da nossa tropa. Então, em conjunto com a nossa tropa, nós primeiro adquirimos os kits de higienização, tanto individuais, que contêm álcool em gel, máscaras, luvas, quanto kits para as viaturas, para que todos os dias possa ser realizada essa higienização das viaturas. Apesar de todas as mudanças, a Major garante que o atendimento e a eficácia permaneceram como base da rede de enfrentamento à violência contra a mulher. Isso tem dado muito certo até hoje. Graças a Deus, nós temos resultados muito satisfatórios. Estamos conseguindo, inclusive, visitá-las com a frequência maior, visto que essas visitas estão sendo mais curtas, por ser por telefone. E mesmo em meio à pandemia do coronavírus, a Ronda Maria da Penha continua funcionando com o serviço 24 horas. O serviço da nossa tropa acontece de 8 às 18 diariamente. Nós temos o serviço de 24 horas na nossa sede. E durante esse serviço de 24 horas, a nossa assistida sabe que ela pode entrar em contato conosco, caso seja necessário.